Depois das queixas dos diplomatas dos Estados Unidos em Havana, agora são os canadianos que se queixam de um possível ataque acústico feito em Cuba. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Canadá afirmou esta quinta-feira que está a investigar a situação de um diplomata canadiano em Havana com dores de cabeça e perda de audição. Um dia antes, os Estados Unidos relataram que alguns dos seus diplomatas tinham sofrido sintomas idênticos. Entretanto, as autoridades canadianas informaram que estão a trabalhar numa investigação com funcionários norte-americanos e cubanos.